Na verdade, a gente sempre espera que haja mudanças, que as mudanças sejam para melhor. E um partido que surge de uma ideia muito legítima da sociedade, de pessoas que não se envolviam com política antes, decidiram sair da indignação para a ação e passa a ter protagonismo na Câmara dos Deputados, essa história nos dá bastante orgulho e muita responsabilidade. O Partido Novo foi o único partido político fundado por pessoas que não tinham envolvimento político anterior, pelo menos não no sentido mais estrito da expressão envolvimento político. Foi fundado em 2011, 181 pessoas de vários tipos de profissões diferentes, estudantes, etc. que se reuniram e disseram, poxa vida, não dá para continuar desse jeito, mas não adianta a gente fazer uma ONG ou fazer uma associação, por mais importantes que sejam essas iniciativas, porque para mudar a política de fato a gente precisa entender as regras do jogo e jogar o jogo. E justamente por não ter uma máquina partidária por trás, não ter pessoas influentes politicamente, o Novo também, por entender que não se deve tampouco pegar atalhos, levou quatro anos até o registro, com a ajuda de muitos voluntários desde a sua fundação, para colher as mais de 500 mil assinaturas necessárias. Aliás, colheu quase um milhão para que fosse garantido o registro. Só para efeito de comparação, o PSD do Kassab, que havia saído do DEM, foi fundado em questão de meses e iniciou com um monte de deputados aqui na Câmara, e tudo obviamente com a ajuda de uma máquina partidária enorme, que estava se formando, mas com também acesso a muito dinheiro público para fazer isso acontecer, isso, digamos, na direita ou na centro-direita. E já, se nós formos ver na esquerda, da mesma forma a gente viu a criação da rede da Marina Silva, em pese ela não tenha conseguido participar do processo eleitoral como candidata a presidente, porque o processo realmente é burocrático, mas foi muito mais rápida a criação da rede do que a criação do Partido Novo, que levou quatro anos. Isso também em decorrência dela ser uma figura política muito conhecida, e obviamente ter acesso também a uma série de instrumentais que o Novo não tinha e não queria ter. Então, o Novo levou muito tempo para ser formado, mas a partir do momento em que se transformou em partido político, não hesitou em participar de eleições. Teve candidato em cinco capitais a vereador nas eleições de 2016, elegeu vereadores em quatro delas, e essa primeira experiência já foi uma experiência em que o Novo precisou, na prática, testar os seus ideais. E foi muito bem sucedido, porque todos os vereadores têm feito aquilo que pregaram nas suas campanhas, corte de gastos, seus gabinetes, em média, cada um deles economizou um milhão de reais por ano, só em privilégios ou mesmo em ressarcimentos considerados não necessários para um bom exercício do mandato, sem contar que o alinhamento ideológico das pautas liberais em defesa da empreendedoria sempre foi muito grande, inclusive com aprovação de importantes projetos. Nós temos exemplos lá no Rio Grande do Sul, o nosso vereador Felipe Camosato conseguiu criar uma frente parlamentar de desburocratização, de revisão de leis, que tem tudo a ver com as ideias do Novo. Dali em diante, o Novo continua o seu trabalho de arregimentação de bons candidatos para os seus quadros, sempre aplicando o processo seletivo, algo que já tinha sido feito também nas eleições interiores de 2016, os candidatos passam por um processo seletivo que reprove. Um dos maiores exemplos disso é o próprio deputado estadual lá no Rio Grande do Sul, José Perriezo, ele passou pelo processo seletivo, acabou na primeira tentativa sendo reprovado e na segunda tentativa foi aprovado com louvor e hoje é um dos deputados estaduais mais atuantes também no Novo lá no Rio Grande do Sul e 100% fiel aos princípios e valores do Novo. Em torno de um terço dos candidatos só conseguem na primeira vez passar por todas as etapas. Isso garante qualidade dos quadros no exercício do mandato e também esse poder de diálogo com outros parlamentares de outros partidos, porque afinal de contas política é isso também o Novo faz essa qualificação dos seus quadros. Já no nosso caso aqui, chegamos à Câmara dos Deputados com oito deputados federais eleitos, uma estreia formidável com o partido político de primeira, que pela primeira vez concorda. Eu era antes o Partido Progressista, me filiei ao Partido Novo para concorrer a deputado federal, sendo que eu não tive a oportunidade de fazer isso antes, porque o Novo não existia nas eleições anteriores e a minha vivência aqui na Câmara dos Deputados junto com os meus colegas é melhor possível junto com os outros deputados que têm os mesmos interesses em melhorar o Brasil. Na visão do Partido Novo, o ideal, e aí falo como um liberal que defende a menor interferência do Estado na vida das pessoas é que as funções básicas do Estado sejam bem exercidas, a começar pela segurança pública e saúde, educação, principalmente para quem não tem condições de pagar para poder dar igualdade de oportunidades de uma forma mais ampla na sociedade. É claro que a própria saúde, educação, ela pode ser pública, mas não precisa ser administrada pelo Estado. A gente conhece uma série de iniciativas do mundo afora e também no próprio país de formatos público-privados que permitem também o gerenciamento melhor dos recursos e maior participação social. Um dos grandes desafios do Novo nesse sentido, portanto, é acabar com a ideia de que é a esquerda ou quem é socialista que defende o mais pobre, que defende o mais desprovido. Pelo contrário, toda vez que vem o discurso de vitimização, quem mais sai ganhando é o político que vende esse discurso porque ele adquire mais poder para si. Nós queremos terminar os nossos mandatos com menos poder nas nossas mãos, devolvendo mais poder para a sociedade e que o cidadão possa, de uma forma livre, o mais livre possível, com suas próprias pernas, buscar a sua própria felicidade. Primeiro dizer que aqueles que nos atacam, nos rotulam disso, normalmente são os que mais beneficiaram as elites que nós conhecemos hoje no nosso país, pelo menos no sistema financeiro. As bancas, por exemplo, nunca lutaram tanto como nos governos do PT, que gostam de acusar os votos de elite. e os próprios caciques da política que estão em Brasília todos são comumente conhecidos como a elite nacional, quem determina o que pode e o que não pode acontecer no nosso país, para onde ela vai, para onde vai, para que rumos nós vamos seguir. Na verdade, essa acusação, obviamente, é falsa, a menos que ela se refira ao fato de que o Partido Novo atrai muita gente boa. Porque a concepção da palavra elite, ela pode ser pejorativa, como pode também ser positiva. Eu costumo dizer isso bastante. Uma tropa de elite, o que é? É a melhor tropa dentro de uma instituição, por exemplo, policial. E o que aconteceu no Brasil, se nós formos considerar a elite intelectual, a elite empresarial, mas aquela que realmente tem condições de refletir sobre os rumos do país, considerar essas pessoas boas que nós temos na sociedade como elite, o que a gente percebe nos últimos anos? Foi graças à omissão dessas pessoas nós chegamos a essa situação na política nacional em que poucos dominam os rumos políticos da nossa nação. Então, se for por esse lado, nós não temos problema nenhum com essa palavra, porque demonstra, inclusive, que quem nos ataca reconhece que o Novo tem reunido muitas pessoas boas para mudar o país e é esse o nosso objetivo. Para reduzir a desigualdade social, o mais importante é começar por reduzir a pobreza. E a pobreza no Brasil, em grande parte, é justamente gerada pelo Estado, que impede que muita gente simples tenha, por exemplo, acesso à formalização do mercado. Nós temos um sistema tributário perverso. Nós temos uma burocracia imensa. O cidadão que hoje está na informalidade, nós temos dezenas de milhões de cidadãos que estão hoje na informalidade, não está na informalidade porque quer. Está na informalidade porque o Estado não lhe permite se tornar um pagador de impostos, inclusive, que vai acabar, se bem administrado, retornando também em bom serviço para a sociedade, a administração desse recurso. Então, o fato de que nós temos um sistema tributário extremamente complexo, que é contra a produtividade, que estimula ou desestimula a criação de novos empregos, é um fato muito grave. O fato de que a gente tem um sistema previdenciário absolutamente desigual, em que os 20% mais ricos recebem 41% de tudo que é distribuído do bolo previdenciário, e os 20% mais pobres recebem só 3% antes dessa reforma, também é um promotor de desigualdades. Então, o Estado hoje no Brasil é o que mais gera desigualdades. Para poder corrigir as desigualdades que nós temos, e aí eu prefiro falar muito mais em injustiça do que em desigualdade, é preciso que nós reduzamos a pobreza e deixemos que o cidadão possa, por si próprio, produzir riqueza, trabalhar de uma forma livre. Então, a gente vai focar sempre em buscar facilitar a vida das pessoas, permitir que elas se formalizem, porque a guerra que nós vemos hoje entre quem está formalizado e quem não está informalizado é uma guerra errada. A gente vê muita gente que paga os impostos um dia, que, aliás, reclama de pagar impostos demais, reclamando e com justiça justamente porque estão formalizados, daqueles que estão informalizados, que não pagam impostos e que acabam significando uma concorrência. Isso é em vários mercados. O mais recente, que gerou muita polêmica, é esse o táxi do Uber, que é uma licença do Estado, a exploração do serviço de táxi, e o Uber entrou praticamente de uma forma disruptiva no mercado. E a guerra entre esses dois modos de oferta de serviço para a população, ela não interessa, no fundo, a produção de riqueza e a sociedade, principalmente aqueles milhões de desempregados que querem ter acesso a um trabalho digno, muitos deles hoje andando de Uber. A guerra verdadeira que deve ser travada é entre esses dois e o Estado, tanto para reduzir o tamanho da burocracia que hoje é imposta sobre quem é taxista, e de fato tem muito, e é com justiça e reclamo, como também permitir que quem opera por aplicativo também trabalhe, mas sem significar uma competição injusta com quem tanta injustiça sofre o Estado. O principal gargalo para o empreendedorismo hoje é o tamanho da máquina estatal que existe para impedir que o cidadão possa começar a fazer, a ofertar o seu serviço, fazer o seu negócio. E também o tamanho da máquina estatal imposta sobre aqueles que estão formalizados hoje simplesmente para poder se colocar em dinheiro para o Estado. Por exemplo, o Brasil hoje é o país em que mais horas se leva para preencher a papelada tributária de uma empresa, são mais de 2.600 horas. É um número ridículo, absurdo, sendo que a média internacional é de 200 horas. O que significa isso na prática? Que o empreendedor, em vez de estar preocupado em oferecer um serviço bom para o seu cliente, oferecer um produto bom para o seu cliente, ou ainda que ele esteja muito preocupado com isso, ele precisa dedicar grande parte do seu tempo a vencer as amarras que o Estado lhe impõe para poder simplesmente se manter dentro da lei. Então, essas são as grandes dificuldades que nós temos. Entraves cartoriais, o tanto de burocracia que nós temos em todos os sentidos, assinaturas autenticadas, enfim, que fazem do Brasil um país muito, muito difícil para quem quer simplesmente trabalhar. Eu acho que nós estamos começando a caminhar de novo na direção correta. A primeira parte é demonstrar que o Brasil é responsável fiscalmente e não deixar ampliar o rombo da Previdência foi fundamental. Então, a Câmara e o próprio Presidente da República, que durante muito tempo votou contra as reformas da Previdência, ele deixa muito claro isso, a Câmara e a Presidência da República, bem como o povo que apoiou a reforma da Previdência, as pesquisas demonstraram amplo crescimento, até que a maioria da população brasileira tivesse demonstrado apoio à reforma da Previdência, demonstraram cabalmente que o Brasil é capaz de ser responsável num momento de crise em que se precisa também demonstrar responsabilidade. Obviamente que nós defendemos que ele deve ser responsável sempre, infelizmente o problema estourou e aí não havia mais o que fazer. Então, esse foi o primeiro passo e foi um passo muito importante que o país deu. Agora, o segundo passo é esse de simplificar a vida de quem está trabalhando, de reduzir as amarras do Estado que impedem a produção de riqueza. Então, o fato de que a gente está debatendo também uma reforma tributária é importantíssimo. Agora, nós precisamos, e além disso, nós precisamos também reduzir a máquina estatal. Hoje nós temos uma série de assuntos que são tabus no Brasil já há tempo e que parecem estar começando a ser permitido o debate, a estabilidade do emprego público, do jeito que hoje no Brasil, que é praticamente irrestrita, ela não vai nos levar mais a lugar nenhum. Obviamente que carreiras do Estado precisam ter uma segurança maior, mas não pode se beneficiar o mau funcionário, o mau servidor de outros setores que não são de carreira de Estado, em detrimento do bom servidor. Porque sem meritocracia, sem avaliação de desempenho, você acaba fazendo com que existe uma espécie de pacto da mediocridade, como chamam no poder público, em que quem é bom não quer ir um pouquinho além porque não vai ter nenhum benefício com isso e quem é incompetente, sabendo que não vai ser demitido, também não precisa fazer mais do que a sua obrigação quando faz isso. Então, nós precisamos debater a estabilidade do emprego público, precisamos debater a questão do teto. Hoje o Partido Novo fez uma análise muito detalhada, está publicado no nosso site, publicado há semana, aliás, demonstrando que só no Poder Judiciário mais de 72% dos contra-cheques hoje estão acima do teto. Isso não é possível, o teto virou piso para muitas categorias, é a partir dali que se conta o salário e depois começam a vir os tais dos penduricalhos. Então, uma reforma administrativa séria vai precisar ser feita e, ao mesmo tempo, todo esse pacto federativo que está sendo também proposto pelo governo é uma das bandeiras do Partido Novo, desindexar, desvincular, fazer o máximo possível de mudanças constitucionais, permitindo que haja mais dinheiro na base dos municípios, onde a vida realmente acontece e, ao mesmo tempo, permitir que mais recursos para investimentos possam ser debatidos e aprovados numa Câmara dos Deputados, ao contrário do que acontece hoje, em que a margem para investimento é muito pequena e aquilo que os deputados decidem a respeito da destinação dos recursos é ainda menor. A gente tem, com certeza, a gente tem dado muito apoio à pauta econômica do governo porque ela tem sido, basicamente, aquilo que o Novo defenderia também. Agora, por exemplo, a recriação da CPMF, se vier a ser proposta, porque agora já não se sabe mais com a demissão do principal proponente, o Marco Sintra, mas se vier a ser proposta, vai ter uma oposição ferrenha do Partido Novo. Nós não defendemos novos impostos e muito menos a CPMF, que é um imposto que o nosso representante na reforma tributária tem dito muito, o Alexis Fontenho, que é um imposto socialista, inclusive, da forma como ele é cobrado cobrado de todos os cidadãos e, muitas vezes, inclusive, bitributado, tri-tributado, porque ele vai incidindo sobre várias operações em cascata. Então, nós somos contra, por exemplo, essa ideia e, se houver outras ideias que a gente entenda não serem as mais adequadas, a gente também vai se pronunciar contrariamente. Outra posição que a gente tem visto do governo é que peça que nós tenhamos o Salim Matar, que é um excelente secretário do ministro Paulo Guedes, e tem sido um ardoroso defensor das privatizações, inclusive, enfrentando resistências internas públicas no governo, nós também entendemos, assim como o Salim Matar, que o máximo possível precisa ser privatizado. Infelizmente, muitas vezes, a gente vê declarações, às vezes, do presidente da República, que, por exemplo, disse que a Eletrobras não deveria ser privatizada no início do mandato, também do próprio ministro da Ciência e Tecnologia, reticente em relação à privatização dos Correios, uma audiência pública aqui na Câmara dos Deputados. Então, nós, sempre que nós virmos que algo não está aí na direção daquilo que o Novo defende também para a pauta econômica, a gente não vai ter dificuldade nenhuma em se posicionar e dizer que nós entendemos diferentemente aquela situação em relação ao que dispensar o governo. Privação é irrestrito. Nós entendemos que é uma questão principiológica. Uma empresa não precisa ser privada, precisa estar nas mãos da sociedade, só a sociedade que gera a riqueza. Sempre que passa para as mãos do poder público, uma empresa acaba gerando ineficiência, acaba, inclusive, podendo ser sequestrada por interesses muito diversos daqueles a que, supostamente, ela deveria se sujeitar. Então, a gente vê aqui toda a crise na Petrobras, nos próprios Correios, foram causados em virtude de escândalos de corrupção, o fundo Postales dos Correios, que acabou lesando também muitos dos próprios funcionários dos Correios, que têm uma vida inteira de contribuição para aquilo e que foi usado para investimento em papéis da Venezuela. um tremendo de um absurdo. Então, nós entendemos, por princípio, que empresas são privadas, além do fato de que, quando o Estado tem uma empresa pública, ou ela é monopolística, e uma empresa monopolística sempre é ineficiente e oferece um preço fora da realidade do mercado, acima do valor que um produto poderia ter, porque é o Estado ou os políticos que definem qual preço será. Ou, se não for monopolística, justamente por não poder, entre aspas, quebrar, ou seja, ser subsidiado pelo Estado, ela acaba concorrendo de forma desleal com outras empresas do mesmo setor na iniciativa privada. Então, por todos os ângulos, de todas as formas, se nós olharmos para uma empresa pública, nós entendemos que ela sempre vai gerar ineficiência, sempre vai gerar externalidades muito negativas, e o ideal é sempre que as empresas fiquem nas mãos da sociedade, portanto, sejam privadas. Na verdade, o novo surgiu já com a proposta de ser contra o financiamento público de partidos políticos. Nós entendemos que partidos políticos precisam ser financiados pelas pessoas que apoiam as ideias dos partidos, os seus candidatos, de forma voluntária, e não de forma obrigatória. E o fundo eleitoral, assim como o fundo partidário, ele acaba sendo composto por dinheiro, dos impostos dos cidadãos, que são desviados de finalidades que seriam mais importantes, segurança, saúde, educação, para financiar atividades de partidos políticos e de candidatos. Então, isso acaba pervertendo a própria democracia. Tem gente que argumenta que o fundo eleitoral é importante porque o financiamento privado ficou mais restrito, não tem mais financiamento de empresas, por exemplo, porque nós, inclusive, somos favoráveis que temos financiamento por empresas desde que, obviamente, haja certas regras, que empresas que contratem com o poder público, por exemplo, não possam fazer doações, só dizer uma delas. Mas, por outro lado, o que a gente percebe é que esse dinheiro público para os fundos de campanha, principalmente, mas também no fundo partidário, são distribuídos entre aqueles que já estão na política. Não permitem renovação. Pelo contrário, concentram mais ainda poder de fogo nas mãos de quem está na política hoje. Esse dinheiro do fundo eleitoral, chegando à pergunta, ele acaba tendo todo esse apoio de diversos partidos, porque deputados que aqui estão, muitos querem concorrer à prefeita nas próximas eleições e, portanto, serão beneficiários diretos desse dinheiro, assim como também muitos vão encaminhar parte desse recurso para seus cabos eleitorais nos municípios brasileiros, onde terão candidatos, a prefeita, a vereadora, porque, na verdade, esses prefeitos e vereadores futuramente serão, se já não foram na eleição passada, cabos eleitorais desses deputados que aqui estão. Esse dinheiro, no fim das contas, ele é utilizado mais para perpetuar esse modelo político e os políticos que aqui estão do que para, de fato, financiar a democracia, a pluralidade e é por isso que o Partido Novo se coloca contra.